O Salomão, vamos mostrar para o pessoal como é que você planta milho aqui? Vamos. Deixa eu ver essa sementinha aí. Olha para a cara, olha para a cara que eles não sabem que você tem. Olha. Está vendo? Tem algum tipo de semente? Tem. Isso aqui é especial para tua monha. Está falando sério mesmo Salomão? Que você é cheio de graça. É sério, cara. Isso aqui é muito caro. Não pode perder um caroço. Choveu ontem e você planta hoje Salomão. É, mas não marca ainda. Sério, olha. Sério, está seca a terra. Mas vamos tentar, né? Porque aqui está seca já faz dia. Faz dia que não chove, né Salomão? Vamos arriscar, né? Pergunta para ele se tem destino aqui, o que ele faz com isso aqui. Olha, o solo está um pouco úmido. Vou arriscar plantar. É bom esperar chover mais Salomão. Não quer esperar para amanhã, não? Não, que bom. Vou plantar. Plantar porque a chuva chegou ontem. Olha, já está seco. Está precisando de mais água. Mas nós estamos aí. Veio um companheiro aqui que quer dar roça também. Você quer dar roça também? É. Ele dá uma orientação para mim. Está até arrumando a camisa. Você está com vergonha. Vai ficar bonito, não? Dá televisão. Vai falar que eu sou da roça. Ele vai na televisão. Eu falei mesmo. Eu falei que é mesmo. Porque ele já está desmantelado mesmo. É, né? Até o bonezinho dele. Não, até o bonezinho. Bonezinho do Paraguai. Esse bonezinho é de uma firma do Paraguai. É uma firma. Eu trabalhei com essa firma aqui. Ah, é. Salomão, essa é a plantadeira aí? Essa é manual. Manual? É. Cai de semente para semente. Aqui você regula tanto que você quer. Duas sementes. Aonde você regula, Salomão? Está vendo? Aqui, olha. Você regula aqui. É só para dois pés. Está vendo? Não pode cair mais que dois. Um, dois. Caiu quatro. Está meio desregulado, né, Salomão? Aí, olha. Um, dois. Ah. É o jeito que eu entorto a máquina para lá, para cá. Aonde é o regulador dela aí, Salomão? Aqui, olha. Ah, tá. Tem um regulador. Se jogar mais que duas sementes, está jogando dinheiro fora. Trabalhando. Tentando trabalhar certo. Vai plantar tudo aqui, Salomão. Estete tudo. Vou plantar um pedaço aí para... Se ele der verde. É, isso aqui não é. Isso aqui eu vendo milho verde e compro o pronto já. Faz mais vantagem. Está trocando figurinha aí, Salomão. Está. Fazer o que, né? E lá vai eu. Tem que plantar, né? Só porque tem umas luzes meio perto aí, pode até melhorar daqui a pouco. Acho que não está certo não, companheiro. Deixa eu ver se daqui está caindo, né? Olha só. Está vendo? Deixou uma para trás aqui, Salomão. O semento é muito que compra. Está laigando de estampar. Aqui. Esquilo teve uma cor plantadora lá. O plantador laigando a semento para trás. Aí. Pois é. Aí. Outra aqui, ó. Ah, não. Está desregulado isso aí, Salomão. Olha. Está meio que desregulado, hein? Está não. Está certo. Não é o jeito de puxar a mão. Eu estou muito seco. Eu vou perder o prontil. Não faz nada, não pode. É. Tem que sair três, quatro dias até aqui. Aqui quando não choveu, já perdeu. Eu perdi lá em cima esses dias com essa brincadeira aí. Aí. É. É. Nós vamos ricar. E eu agora estou plantando cenoura aqui, ó. Olha. Eu agora estou... Você viu a abobrinha que eu plantei lá em cima? Já nasceu, cara. Que está bonito o seu ali. Que eu achei muito bonito, Salomão. Foi aquela mandioca. Foi? Porque a mandioca está bonita. Aquela vai da mandioca. Se Deus quiser vai da mandioca. Eu estou vendo mandioca daquele pico ali. Você fala plantar mandioca aqui, né? Não. Está falando aquela mandioca sua lá em cima, lá. Ah. Está bonita? Está bonita. Aí. Estou resumindo a mão de pão. Foi para dar uma força aí. Está certo. Estou meio preocupado aqui, né? Vamos começar a plantar. Depois do almoço não é bom, não. Vamos começar a plantar cedo. Tem que ser cedo, né, Salomão? Agora a planta já vai dormida agora para a tarde. Vai. É. De manhã ela nasce. Tem tempo, né? Tem tempo de brotar, Salomão. Nossa que é a bonha. É então. Isso aqui agora não mexendo. Se nem o areia terra fizia não mexendo agora, ela guarda umidade, né? Assim... Não. E agora, eu vou plantar toda essa terra aqui. Não vou gastar uma máquina aqui. Só do regulamento, né? Isso aqui vai nascer pura... Isso aqui vai nascer pura senhora aqui. Vai virar pura senhora aí. Você sabia que eu planto um leitão de terra com uma máquina só? Você não perde nenhuma semente. Hã? Não perde nenhuma semente aqui, ó. O regulado aqui. Só nasce no espaço certinho, ó. E eu não preciso estar olhando pra plantar, não. Quando você é olhando... Mas você tá indo mais pra esquerda, Salomão. É bom vir mais pra direita. Tá vendo aí, ó? Eu tô plantando feijão aqui. Você vai ver esse plantão. Oi? Vai ver se eu planto um leitão. Feijão? Uhum. Não, né? É lindo. Você tá plantando esse leitão aí... Esse é o modo de plantar feijão. É, né? É. A fecha... 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 É. É. Só pegar tudo. Se não... Não correr muito... Agora... Você tá pegando tudo... E tá arrequendo. É muito junto. É a maior tecnologia, né? É a tecnologia de hoje Pouco espaço e bastante pronta Tem que saber o que você está fazendo Senão você fica para trás 50 mil, 50 mil e 1 alqueiro Está vendo? Vai dar uma paradinha que eu te perguntar um negócio Escuta, você desceu aqui para baixo aqui Lá para o lado do bilácio Por que? É porque tinha um monte de ossada de boi na estrada Que o cara carneou um tipo de costela Um tipo não sei de que Ali é onde você falou que joga Aquela ossada não é de açougue Clandestina? Mais ou menos assim Montuado ali na descida Ali é onde você corta a capinha Na beira da estrada É o dia que eu não vou lá mais? Eu falei, eu não estou precisando de um homem Porque ele é que pode dar notícia Eu não fui lá esses dias Eu comprei aquele meio do homem ali Aqui eu cortei para as vacas Aquele meio do lado da estrada Aí acabei de cortar aquilo lá e abri o passe lá de baixo Ah, eu falei, eu não vou cortar a capinha o ano inteiro Eu vou parar uns dias Aí comprei o menino do velho Quanto pagode aquele? Sem conta Sem conta E mais um frete? Quer dizer que tirou as espirinhas dele Eles comeram e mais já E mais a paia Não perderam nada? Não, deu bom ainda Para mim não deu bom Deu? E aqui, seis carroças de pedrinho Aí ô Eu preguei, deu dinheiro para ele Levei a vassoura pela na cidade Aí Não era meio de comprado, né? Meio de sementes tirado na roça Não, depois é que a gente vai gostar O que você vai gostar Coitadinho aí É bom aí Eu vou enleirar aí com a mula Arrancar esses arcos aí Que não está valendo muita coisa Ó Uma, duas Aqui é no antigo Tá vendo? Aqui é o mais antigo que planta assim É de Com o passo mais longe Aí ainda não Para mim ainda não é moda antiga É O senhor já está com Você sabe por que é o negócio? Com oitenta e poucos anos Você sabe como é que é o negócio? Então tem que mudar também Não é que está só na antiguidade Ó Tá vendo? Eu sei de primeiro dia assim Sete caroços, sete pão Então, mas agora é um Agora quatro caroços Tem que ter ao menos quarenta centímetros É dois caroços Mas tem dois aonde aí? É dois caroços Bate, bate, bate Essa machuca é esse tamanho Porque ele estava caindo até quatro Aí ó Dois caroços Tá vendo? Hã? Dois caroços Dois caroços Não adianta ter em máquina com o cidadão da roça Não adianta Não adianta Só está aí ó A prova Se estava caindo quatro, cinco Está doido Isso aqui foi feito de estudo rapaz Para essa máquina funcionar deste jeito Eu fiquei mais de duas horas testando ela Até regular Mas aquela hora por que ela caiu quatro? Porque eu bati ela torta Se você bater ela torta Aí ela vaza mais milho Tem que bater ela retinha Bater ela em pé assim Certinho Você entendeu agora? Não Não vou ter máquina Se eu que você tem 80 anos Se o buraco não é o mesmo Como é que vai cair quatro e cair dois? Então Mas é porque entortou a máquina Você vai trabalhar com ela reta Você entendeu? Por que que o barbeiro tem hora que corta de um lado mais e do outro menos? É quase isso Agora onde eu estou com a minha carreira? Estou aqui ó Aí atrás da árvore Agora nós vamos trabalhar certo Olha eu parei aqui ó Mas você vai plantar do tipo que seu pai plantava? Não Vou plantar umas três ruins aqui Que nem antigamente Tudo longe agora Só que aí a minha produção vai ser menos Vai ser menos pé Só no espaço Tudo no espaço Eu não compasso mais longe A moda antiga Salomão É Só não posso voltar pra trás Só traz o futuro cara Não fica só no passado agora Vamos ir Vamos ficar pra trás E você sabia que as coisas tudo é desse jeito? Como Salomão? É Tem que ser vôlei né Não pode ser que nem antigamente só Antigamente já ficou pra trás Na verdade Na verdade eu estou plantando isso aqui Por ano que vem Aí eu volto a ver do jeito novo Por isso que a semente é cara Por que Salomão? Porque você gasta pouca semente no monte de terra Sendo bem regulado Rende bastante Rende Aqui com milho 90 dias 90 dias Dá pra fazer pra amanhã É 90 dias Dá pra amanhã Ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis Dá um joinha no nosso vídeo Se inscreva no nosso canal Aqui no Youtube Siga nossas redes sociais também Arroba o agronócio Estamos no Instagram No Facebook E no Twitter E no Twitter